Olá pessoal, beleza? Eu sou o Cristian da Projeto Solar A, eu atuo na área de energia solar fotovoltaica já há 8 anos e nós vamos trazer para vocês alguns vídeos sobre assuntos diferentes e curiosidades sobre energia solar fotovoltaica então se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre energia solar fotovoltaica deixe aqui nos comentários que a gente vai ler e vai montar uns vídeos bem legais para vocês, ok? Os painéis solares fotovoltaicos, como é chamado de painel solar, são uma das tecnologias mais duráveis e segundas que existem hoje em dia para a produção de energia elétrica e eles possuem uma garantia por volta de 25 a 30 anos então quando se fala em uma vida útil tão longa, muitas vezes nossos clientes se perguntam se esse painel vai durar esses 25, 30 anos e se ele resiste a condições climáticas extremas, como por exemplo uma chuva de granizo para isso existe uma certificação internacional chamada IEC Merion 215 ela realiza vários testes de segurança, durabilidade e resistência dos painéis para que ela receba essa certificação e você tenha segurança na hora de fazer sua compra além disso, a gente preparou alguns testes de resistência realmente extremos para mostrar para vocês porém, vamos usar a comunidade, não façam isso em casa, ok? e esses testes, eles acabam danificando um pouco o painel solar então a gente está fazendo eles para mostrar para vocês que ele resiste a isso mas não é uma coisa que deve ser feita normalmente, ok? existe um equipamento, como se fosse uma pistola, que é chamado de lançador esse lançador impulsiona várias bolas de gelo de diferentes pesos e velocidades de modo a atingir o painel em 11 locais específicos e o maior granizo que é lançado nesse teste é de 75 milímetros de diâmetro com peso de aproximadamente 200 gramas e ele é lançado a uma velocidade aproximada de 145 km por hora no vidro do painel solar após esse lançamento, é feita uma inspeção para verificar se o vidro do painel sofreu algum tipo de dano para que ele possa passar no teste então, como vocês podem perceber, os módulos fotovoltaicos são fabricados para resistir a condições extremas porém, não podemos afirmar que os módulos vão resistir a todo tipo de chuva de granizo que vier a cair sobre eles pois não podemos saber se nesses próximos 25, 30 anos ocorrerá alguma chuva de granizo anormalmente forte que possa vir a danificar os módulos então, não se fala que os módulos possuem garantia contra a chuva de granizo mas eles têm uma alta resistência porém, podemos garantir aos nossos clientes que os módulos que nós utilizamos passam por testes rigorosos e resistem a condições extremas de teste Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aqui e se inscrevam no nosso canal, que toda semana a gente vai trazer mais conteúdos como esse até a próxima até a próxima